Música Fala ai galera, beleza? BN Play trazendo mais um vídeo de GTA V Usando o nosso guidão de moto que eu que fiz, beleza? E se você gosta de motovlog e você vê o canal certo Então já vai deixando aquele seu like, se inscreve no canal Compartilha para todos os seus amigos E bora lá galera, hoje a gente vai fazer downhill com aquela moto doida que a gente ganhamos Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não sabe o que está acontecendo Vê o primeiro vídeo para depois você ver esse, beleza? Então bora lá Então galera, acabamos de acordar aqui na nossa casa E hoje vai ter evento que eu falei lá nos primeiros episódios Que era semanalmente o downhill, beleza? E a gente, olha quantas motos a gente tem galera Tá uma bagunça aqui de motos Queria eu ter essa bagunça aqui de moto Então bora lá galera Com essa moto aqui Que se pode chamar isso aqui de moto, né? O cara que fez isso aqui No mínimo usou uns 3 tipos de droga Tô zoando, tô zoando Bora lá galera Opa, moto não Senão não importa de levar uma strikezinha não Sai daí meu filho O lixo na frente Cadê? Bora lá, bora a gente a ver aqui na câmera Oxi, cadê a moto meu filho? Oxi, não dá nem para ver a moto A moto é tão pequena que não dá nem para ver Olha aqui como é que a gente fica na moto galera Ah, não dá nem para ver o retrô Mas beleza, bora lá galera Bora esticar o cabo dessa belezura aqui Nossa Só vai cortar por aqui Porque eu sou malandroves Nossa, a moto é potente, hein? Ela é do Vietnã Potente demais Olha isso, cara A moto é muito louca Eita Você é doido, cara Olha os corredorzinhos aqui com essa moto de medonha Eu gostei Eu curti demais essa moto Eu curti mais a velocidade dela, né? Porque A aparência dela é feia para dedéu Bora esticar aqui Acho que deu um problema na moto E agora bora continuar, galera Eita, pete Pega, moleque Eita Nossa, cara Que moto é essa, cara? A moto é do cão Que é isso? Caraca Meu Deus Você dá que fez saltinho aqui, cara Nossa Você é louco, cara Nossa Estamos decolando Se bater estraga o vídeo Caraca Nossa, cara Nossa Nossa, cara Essa moto É de doido, cara Tá maluco Eu nunca vi uma moto tão rápida Como essa, galera Eita Já bati várias vezes passando por ali, galera Pode acreditar Você é louco, cara Moto Moto bicho do cão Caraca Mano, ela tem um foguete Essa Essa moto tem foguete Acho que ela tem um foguete acoplado nela Não sei Não sei Caraca Nossa, cara Eita Essa moto Parece um foguete Caraca Tô impressionado com a velocidade dessa moto Tô impressionado Que bora que já estamos chegando, galera Já tamo quase lá, galera Já a gente vai fazer downhill com essa moto Muito De louco Essa moto É de louco, essa moto Nossa, ela é muito rápida Parece que ela tem um foguete, cara Nossa, ela é boa de currinho, galera Ela é boa Ela é boa Pintam, galera Eu não bati Vocês não viram nada Vocês acham que eu tô aqui de boa, né Eita Tão querendo roubar aquele pulcal aí O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Oxi É ladrão, é ladrão Chega aí, chega aí, tio Tá roubando, né Seu emelhante Vou me matar, é? Vou me matar Eita Nossa Vai aguentar Toma 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 Galera, a gameplay não era de agressão Mas acabou virando porque O cara tentou roubar ali, cara Eu acho que ele tava querendo roubar Então, galera Bora esperar o pessoal chegar aqui Que a gente já vamos subir pro Monte Shield E, galera Chegamos aqui ao topo do Monte Shield E olha a moto Que a gente vai ganhar, galera Muito louca, galera Essa daqui é a CBR1000 É com dois R, galera Tem dois R, não sei o que Galera, essa moto é muito show, galera E a gente vai entrar na nossa garagem Então, bora fazer o desafio de dar um rio, galera O negócio vai ficar muito tenso E, galera Bora fazer o desafio Que vai ser insano, galera Com a motinha aí do Vietnã, galera A moto é loucura mesmo O cara que fez aquilo ali Ele tava chapado Eita Olha a frente O cara no meio da pista Ah, outra moto barulhenta Meu Deus do céu Nossa, nossa, cara Eita, eita A gente não pode morrer Nossa Caraca, quase que a gente foi retaço Cara, essa moto é muito potente É porque vocês não, tipo Não dá pra sentir como é que ela é, tá ligado Só que, caraca Que dá uma aceleradinha Caraca, a gente tá a mais 200km por hora Zero a dez, hein, galera Eita, eita É muito potente Caraca Isso é doido, cara Se eu ativar em retão ali Eita Quase, quase, galera Quase Quase conseguindo Eita Ai, caraca Ai, já batendo Eita Tá da frente Cara, no meio da pista do downhill Depois que é atropelado Não reclama Eita Nossa, tamo vivo Tamo vivo Ai, galera Usamos aqui o checkpoint Ai, cacilda Nossa A câmera tá virada pra cima Bora, bora Eita Eita Nossa, nossa Nossa Caguei, caguei Tô cagado Isso é louco E era pra mim ter morrido Eita Nossa, ai, caraca Nossa, nossa A gente foi reto É, a gente foi reto Eu falei pra vocês Essa moto aqui Ela é muito potente Ela é muito potente Muito potente E além de ela ser potente Ela é muito leve Tá ligado Eita Voltando aqui Essa parte eu acho muito show de bola Olha isso Acho que essa é uma das unica partes Que tem muito a ver com o Downhill Tá ligado Esses obstáculos Eu acho muito maneiro Bora Eita Rampão do mundo Essa moto aqui não vai ter dificuldade pra rampar Ela é muito louca É isso Ai Caraca É muito forte Tá maluco, cara Eita Eita Isso é louco Não tô entendendo mais nada Só sei que eu tô Eu tô seguindo o caminho E tô rindo aqui, né Eita Rampão do mundo, galera Caraca Tá maluco Nossa Caraca Eita Caraca Nossa Muito top, galera Muito Essa moto Ela é muito potente Imagina se tivesse ela pra venda no GTA Online, galera Todo mundo ia querer ter uma dessas pra dar fuga Que o bicho corre, hein Mano, eu nem tive que acelerar direito, tá ligado E já conseguimos, galera A CBR já pode vir Vai Vamos estacionar aqui E eu vou aguardar a minha motoca chegar E galera Olha a nossa moto, galera Muito show de bola, galera Ela é muito linda, cara Muito linda Eu quero ver aqui Olha isso, cara Olha o painel dela, cara Isso é coisa futurista, galera Imagine fazer, dar um rio com ela Que vai ser no próximo vídeo, galera Então, galera Se você gosta do vídeo Comenta Deixa o seu like Se inscreve no canal Não esqueça de comentar Sugestões de moto Para os próximos vídeos Que vocês querem ver Com essa belezura E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.